Ya, 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 ya Oh, 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 oh Tá ligado ao frio, tá vez influtando o volado, o doutor vai matar Joga o otário, já chegou o volado, já tem a sua cara rajada de AK Chego o volado no meio da cuxa, jogando granada, não vai te estourar Passa a tabaco, não chega aí, que se um vadão tinha, opa, você deu gola Tá ligado a AK, você vai ficar fudido, menop, em cima do beat Porque nessa porra você encheu de barra, só que eu te vi que eu sou igual Matrix Pô, eu vou ficar fudido, agora tu tá fudido, te freio, de brazer, não aguenta comigo Capota e capota de novo, você sai fudido E percebeu? Tá ligado meu parceiro? Tá ligado eu tô�dando uma lupa Você é mágica e te escolope, você se fudeu, que a bala fez curva Fazendo o rap bolado, tu tá ligado, botou até o Akrim Te mato de olho fechado e desposta com fita fraquinho Tu bota o Akrim, agora se fode menor porque assim Tu bota o Akrim, encherga bem longe que você nunca vai ganhar aqui de mim Porra, você não entendeu, não é menor, mas agora se fode Porque eu busco em casa, você tá roncando demais pra mim Se eu ler o quintal, você não aguenta a tua entrada Ah, tá ligado, mano, vou fazendo então Tá ligado, cara, tô de nojo Já sei quem ia falar, tá ligado, mano, com cabelo de miojo Tá ligado, mano, olha só então, vou fazendo bem assim Não adianta que falar que o meu outro é putin Tá ligado, meu cabelo é o talarim Ei, meu cabelo é cheiro, de verdade é fato Mas agora se você fode, mano, tô queimado Seu cabelo era miojo, só que eu deixei muito O tempo do fogo e ele ficou queimado Você ficou fodido, agora entende por que tá na prata Eu vou cumprir o seu olho com a batam Pra te matar e você não ver nada Ah, tá ligado, mano, para de falar merda Fala do meu olho porque tá com inveja Tá ligado, mano, olha só, pega visão Tá ligado, mano, olha só, tô boladão Olha só, então, tá ligado, não explode Que esse cabaia com o bigodinho parece o bode Vou fazer rap com a live, tá ligado, mano, vou falando mesmo Não fala do seu olho, mas agora se você fode Porque nessa porra toda é melhor ver se tu impede Você tá falando muita merda, arranco o seu olho, sou otário Porque nessa porra tem olho por olho, muito exponente Você entende? Olha só, tá ligado, tá ligado, olha só, tá pegado Dente por olho, dente por dente Olha o seu corpo, tá carbonizado Vai colher louco que nem tá fazendo a perícia bolada Olha só, pega pra lá na valha Estourei e cortei o seu corpo, joguei vendo o fogo na cara de atalha Carbonizado, agora se entende menor Porque eu mato no piso Não vai carbonizar o meu corpo, otário Porque eu sou esse, eu estimulo a piso Porra, você vai ficar fudido Não entendeu por que joga atrás, daí eu vou te bater Porque eu sou igual um fio, eu sou pensível, eu sou igual borracha Fui barulho pra essa batalha 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 Vamos lá, quem acha que joga levar o primeiro lote? Vem pra cima o barulho E esse aqui meu mano na orelha, ele levou esse round e mão pra cima e barulhou Orelha Janda Janda, 1 a 0 Vamos pro segundo round Solta o beat Bota esse cara no drill Bota esse cara no drill Mas depois cobre a cara porque nós já coragiu Bota esse cara no drill Bota esse cara no drill Uou, 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 uou Eu falei de uma pince, mas você não aguenta melhor Você pede, então se adianta Falei de uma pince, eu tô quebrando o Ares E conquistando o Marinho, jogando a banca Você não pega, agora tu tá fudido Menor que nessa porra atrás tá Nasso sabão dela não vai chegar nem os pés Deu meu chapéu de palha Tá ligado, mano? Olha só então, na moral Esse cara é um atalho Amiga, na primeira fase, eu pedi desculpa Me dá teu cigarro Tá ligado, mano? Olha só então, vamos dando boladinho Só pra poder da sua cara Vou comando seu cigarro, ainda vou dar um draguinho Ei, você falou que eu tiro cigarro Agora acredito, pede socorro Que tire um presente menor, eu sou igual a lobo Te bate, vale a pena até ver de novo Mas agora você tá fudido Não entende menor que o seu azeite Porque nessa porra hoje me falou Se cair comigo, até lá fica quente Ya, 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 ya Que ela tá quente, tá ligado Olha só mano, que eu ouço ligeiro Valeu teu globo, tudo é mistura Cês são todo ladrão Lava dinheiro Lava o dinheiro do povo pra poder fazer a porra do asfalto Desculpa, mano, que eu tô muito trepado Desculpa, que eu tô muito de assalto Não lava o dinheiro, cuzão Agora entende por que vacilando Não lava o dinheiro Só lava o tua cara Que tu vira rodo pra eu limpar o chão Não entende menor de nada Você tá fudido Só se sua ser enterrado aqui nesse sol sagrado Ya, ya, quero ver Pra você ter disposição pra tentar lavar A minha cara no chão tão vindo Tentar vou derrubar Ah, boladão eu tô fazendo Vou te extraçalhar Ya, brigado meu mano Por poder apanhar Ya Tá falando mais de verdade, agora você tá fudido porque é feijão com a roupa Você tá falando mais do seu itário que eu não pedo pra você Olhando o rosto do Ecrã de 3 a 2 Mas agora você tá ligado? Se eu fudido na cumprimento, eu sou vencinhas Você fica fudido porque era essa porra, tudo só da vida Eu nunca liguei pra derrubar vários Golias Tá ligado, mano? Olha só então Derrubo Golias, eu só bato palma Se eu olhar na porra do teu olho, tá ligado? Tô fudido no teu cabelo, eu vou roubar a tua alma Se eu não me engano, não me engano, me engano pelo amigo Desculpa, meu amigo, tua alma tá condenada, vai parar no labirinto Quem acha que quem levou o segundo round foi joga mão pra cima e barulho Quem acha que quem levou esse segundo foi mamando orelha, mão pra cima e barulho Orelha Joga Joga 2 a 0